Então família, estamos de volta aqui com mais um vídeo da nossa série Dentro do Cartola FC Vocês podem ver que eu escalei o time do Palmeiras nessa rodada E confesso a vocês que o Palmeiras não foi tão bem quanto eu esperava que iria O Palmeiras jogou em casa contra o Atlético Paranaense É sim um jogo difícil, só que o Palmeiras como todo mundo sabe Tem um time muito bom, tem um elenco muito qualificado E o Palmeiras vem jogando bem nesse campeonato brasileiro Tanto é que é o líder da competição Só que nessa rodada do Cartola eu acabei escalando o time completo do Palmeiras Como eu vou mostrar pra vocês aqui E o time do Palmeiras não foi tão bem quanto eu esperava que ele iria Fez apenas 66 pontos aí Não é uma pontuação ruim, tá ali na média Tá razoável Só que eu esperava um pouquinho mais do Palmeiras Não sei se eu escolhi o capitão errado O que eu fiz aqui Mas eu esperava um pouquinho mais Teve até um jogador aqui que não jogou na rodada Que foi o Luan Eu acabei escalando ele e ele não jogou, não entrou em campo Então também a gente não pontuou com esse jogador Mas mesmo assim O Palmeiras foi um pouquinho abaixo do que eu esperava Vocês poderam ver no último episódio Que com o time do Atlético Mineiro Eu fiquei sem três jogadores E mesmo assim o Galo fez uma pontuação super alta Então acho que o Palmeiras poderia ter dado um pouquinho mais de pontos pra gente aí Nessa rodada Mas mesmo assim Foram 66 pontos E tá valendo Ajudou um pouquinho aí Nas ligas que a gente tá disputando E também ajudou um pouquinho na nossa série Pra dar continuidade na série também Não foi a pontuação que eu esperava Vou admitir pra vocês Só que como eu disse O Palmeiras aí Vem jogando bem Tá numa sequência boa Não sei se eu escalei ali O capitão errado Talvez se eu escalasse ali O Diogo Barbosa ali de capitão Eu poderia ter ido melhor Se eu escalasse o goleiro Eu poderia ter ido melhor Só que a gente sempre aposta Nos atacantes Que eles vão fazer gol Que eles vão ir bem E nesse momento O Palmeiras não foi tão bem assim Nessa rodada No Cartola Ganhou o jogo de 1x0 Só que mesmo assim Fez uma pontuação Um pouquinho abaixo do que a gente esperava Mas tá valendo Só pra dar uma continuidade na nossa série aí Trazer pra vocês Qual foi a pontuação aí Dessa rodada no Cartola Agora vai parar um pouquinho o Cartola Até a Copa América assim Chegar ao fim Não sei como é que vai funcionar muito bem Esse negócio da Copa América Mas a gente vai dar meio que uma pausada Aqui nos vídeos de Cartola Porque o Campeonato Brasileiro Vai dar uma pausada também aí Pra Copa América Que o Brasil vai disputar aí Vai ser disputado aqui no Brasil Então o Campeonato Brasileiro Vai dar uma pausa Pelo fato da Copa América Estar sendo disputada aqui no Brasil Então os vídeos de Cartola aqui no canal Vamos dar uma reduzida E quando voltar o Campeonato Brasileiro A gente volta Com os vídeos de Cartola aqui no canal também Beleza galera? Então foi isso aí Mais um vídeo da nossa série do Cartola FC O Palmeiras acabou fazendo 66 pontos Não foi aquilo que a gente esperava Mas mesmo assim tá valendo São 66 pontos Já ajudam bastante A gente dentro do jogo E é isso aí Fiquem ligados aqui no canal Pra mais vídeos deste tipo Aqui no canal Já deixa o seu like aí Que isso ajuda bastante No nosso crescimento Se inscreve no canal Se você for novo E hoje ainda tem mais um vídeo Aqui no canal De mercado da bola Beleza? Fiquem ligados aí no canal Pra não perder Nenhum conteúdo da gente Demorou? Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau